Música Ouço o teu silêncio, meu Senhor Para distinguir só tua voz Busco o meu cantinho sem ninguém Para só contigo eu ficar Eu te busquei no barulho Só encontrei solidão Eu quis me encher de prazeres E mais vazio fiquei, meu Senhor Hoje te encontro na flor Nas ondas do mar No azul deste céu Hoje te encontro, meu Deus Um gesto de amor Sem nada a esperar Eu silêncio, meu Senhor Para distinguir só tua voz Busco o meu cantinho sem ninguém Para só contigo eu ficar Eu te busquei no barulho Só encontrei solidão Eu quis me encher de prazeres E mais vazio, meu Senhor Mas hoje te encontro, meu Senhor Mas hoje te encontro na flor Nas ondas do mar Mas o azul deste céu Hoje te encontro, meu Deus Um gesto de prazeres Sem nada a esperar Viva 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 Legenda Adriana Zanotto